Até pra gente puxar pro tema de volta, só pra gente poder voltar pra um aspecto mais técnico, a questão é a seguinte, qual é a melhor maneira hoje, você disse que é somente na Cold Wallet que está o verdadeiro valor do Bitcoin? Não. É possível trabalhar na Hot Wallet, Lightning, sem problema nenhum? Não, problema não, você tá vulnerável a ser roubado, não é isso? Inclusive você pode, existe um nível de segurança inferior ainda do que a Hot Wallet, você pode deixar o Bitcoin corretora. Tem corretoras que existem no Brasil, como o mercado do Bitcoin, eu nunca deixaria um centavo lá, mas existem corretoras que o cara comprou o Bitcoin e deixou lá desde 2016 e tá lá, não é isso? Coinbase, porra, tem corretoras que o cara comprou o Bitcoin há 10 anos e tá lá, não é isso? A questão é que a maioria das pessoas que fizeram isso perderam o Bitcoin. Entendi. A sua recomendação é, eu compro numa corretora e tiro da corretora para onde? Seria o ideal, digamos assim. Você fazer um destaque, tem um custo, você precisa estudar. Se você for comprar 50, 100, 500 reais por mês, um dinheiro que você deixaria na sua carteira, você pode deixar no seu celular, não tem problema nenhum. Depende do celular, né? Celular que você fica baixando no X-Video, não sei o que, é complicado, né? Tem que ver, celular de uso coletivo, não, né? Porque ela vai entrar ali e saca seu dinheiro, não é isso? Um celular que você fica baixando coisa que é porcaria. Se você tem o Bitcoin no seu celular, ele é tão seguro quanto o seu celular. Conheço várias pessoas, inclusive, que em Saidi é bancária, o vagabundo meteu e ele teve que abrir a porra e viu o que era Foxbit e tomou o Bitcoin do cara, não é isso ou não? É mesmo? É, tem vários casos assim. Inclusive, tem carteira de ladrão, inclusive, você bota uma senha, aparece a senha zero, saldo zero e você bota outra senha, aparece a senha verdadeira, não é isso? Tem várias carteiras que tem carteira do ladrão. Várias wallets que tem carteira do ladrão, mas vai voltando. Foi o que a gente conversou. Tem gente que paga travesti? Sim. Você tem que ver o objetivo, o conhecimento e as preferências da cada pessoa. Ou o cara rodando um nó de Lightning, que está botando 10 Bitcoin lá e tirando um Bitcoin por ano, não vale a pena para ele estar em hot wallet? Não, a princípio... Bom, na verdade, sim, a princípio, sim. Porra, pá, caralho, né? Sim, claro, claro. Mas, muitas pessoas no Brasil não fazem um Bitcoin limpo por ano, líquido, não é isso ou não? Não, não faz. Agora, eu não faria isso com 10 Bitcoin se eu não tivesse 100. O que pode dar uma merda é você perder os 10, não é isso ou não? Agora, se eu tivesse 100, eu botaria 10 para gerar 1, não é isso ou não? É o princípio do investimento. Então, a mesma pessoa, tendo 10 e 120 Bitcoin, é totalmente diferente da opção que o cara vai fazer, não é isso ou não? Existem várias camadas de segurança. Por exemplo, há 100 anos atrás, você tem uma cédula de dólar, era tão bom quanto a moeda de ouro, não é isso? Só que teve um dia que não converteu mais, e aquele papel passou a valer metade, não é isso? Not your vault, not your gold, não é isso? Se não for o seu cofre, o ouro não é seu. A mesma coisa, not your keys, not your coins. Se você não gerou as chaves da sua casa, que é o que a gente ensina nesse curso a fazer, quem gerou a chave é quem vai controlar onde está o Bitcoin, não é isso? Certo. Estava tudo beleza. Nos Estados Unidos, o ouro foi dinheiro durante 80 anos, até que um dia o governo disse que não era mais, e aí o cara perdeu metade, não é isso? Então, quem procura segurança tem que ir para a gold. O ouro, no seu poder, concretado na sua casa, é igual do que um papel de ouro emitido por um governo? Claro que não. Não. Pelo amor de Deus, não é isso? Então, tipo, a Suíça, que era o padrão ouro de segurança, já estava fazendo um limite legal de o cara sacar dinheiro. Imagine, né? Bom, no mundo existem quase 200 países. Esse CFD, inclusive, fez um levantamento. Quantos países, se você depositasse ouro no cofre e pagasse adiantados 100 anos de cofre, e você voltasse, o ouro estaria lá? Você acha que quantos países estaria lá? Nenhum, eu acho. Três. A Suíça foi um deles. Três países. Existiam bancos que faziam depósito de ouro há 100 anos atrás, e se você pagasse e voltasse lá, o ouro estava lá. Olha só. 200 e tantos países, milhares de instituições nesses países, apenas três bancos, e você acharia seu ouro lá. Caramba. Olha só. O quê? Que loucura, né? Que loucura, né? Bom, então a Cold Wallet é o cofre num bunker. Eu estou perguntando isso, Renato, porque o próximo passo, eu vi que as pessoas gostaram do vídeo que eu fiz. O ouro concretado em sua casa é menos seguro do que na sua cabeça, porque tem ameaças que você tem que deixar a sua casa, não é isso? Sim, sim. Quem morava em Angola, em Moçambique, quem morava em Cuba, tem gente em Cuba que até hoje está esperando acabar o regime para pegar o ouro, velho. Tem pessoas que têm ouro em Cuba, tem pessoas que têm ouro na Coreia do Norte, tem pessoas que têm ouro na China, que estão esperando, não é isso, para ir lá buscar, não é isso? Ou não? Não, faz sentido. Isso eu concordo 100%. Eu acho que existem aplicações diversas para diversos cenários, são ferramentas numa maleta. O próximo vídeo que eu quero fazer sobre esse tema é ensinando o uso prático para o leigo. Eu não vou chegar até Cold, eu vou falar, hoje eu estou brincando com o Albi para doações e com a Lightning da Wallet of Satoshi para poder trabalhar giro e uma carteira on-chain da Blue Wallet. Eu quero ensinar como as pessoas trabalham com isso. O que você recomenda? Qual é o... Porque é a hora de você entrar em contato com a BIPA. Isso, isso que eu ia te perguntar. Eles, inclusive, tem mais... Eles permitem saque um chain grátis, eles permitem saque Lightning grátis e eles têm uma alternativa de trocas off-chain, que é mais rápido ainda do que o Lightning, é menos do que a fração de segundo e não custa nada, não é nem fração de centavo. Esses caras, eles não são exchange, eles são um aplicativo, mas é custodial, é totalmente custodial. Mas seria a coisa mais simples do universo, não é isso para o cara começar, né? Legal? Eu vou ver do que se trata. BIPA. É, todo mundo também recomendou. BIPA. Eu preciso abaixar e usar por um tempo para entender. Mas é legal saber disso porque é isso que eu preciso, entendeu? É o caminho das pedras. É muito... Entenda o seguinte, cara. Você está nesse mundo. Para quem não está nesse mundo, é assustador pensar sobre isso. É assustador pensar que se eu perder aquelas 12 palavrinhas, eu perco o meu dinheiro. Você entende? Pois é, mas antes de você botar dinheiro no negócio, você vai gerar as 12 palavras e além das 12 palavras, você vai botar uma passphrase, você vai botar uma senha. Sim, sim. Para você não vai confiar só na entropia de um software que você não sabe quem fez, não é isso? Sim, é essa a ideia. E isso aqui... Antes de botar qualquer dinheiro lá, você vai apagar tudo e tentar recuperar diversas vezes em diversos aparelhos. Na hora que você viu quem recuperou o mesmo endereço, aí você vai botar dinheiro lá. E na hora que você... É isso. Você vai pegar e registrar isso em vários lugares. Você pode botar, inclusive, um cartão perfurado na sua carteira. Se tem uma passphrase, até o cara descobrindo as palavras, ele não toca em seu dinheiro e nem em saldo. Um cartão perfurado, você pode andar na sua carteira. Um cartão perfurado pode estar na casa de sua avó, de seu tio, de sua avó. E um cartão perfurado na casa de sua mulher. Você pode ter 10 cartões perfurados. Inclusive, esse cartão, sem a senha forte, não serve para nada. Um cartão perfurado, se o cara não souber o formato de perfuração, o gabarito, ele não sabe nem as palavras, não é isso? Onde é que você consegue esse tipo de cartões? Cartão perfurado? Um cartão de plano de saúde, velho? Ah, entendi. Vai no cartão que você fura com calor. Tem gente que vem de chapa de aço, ah, porque dá o tiro de 762. Rapaz, o cartão de aço não passa no aeroporto. O cartão de plano de saúde passa, não é isso ou não? Nossa, isso já é uma outra parada. O que? Entendi. O que você está me dizendo, peraí, deixa eu entender. Então, por exemplo, imaginamos que eu pego uma folha do tamanho de um cartão. É, eu prefiro um cartão já de plano de saúde, porque é de plástico, você pode molhar, não é isso? Tá, entendi. Um cartão de plano de saúde, um cartão qualquer, um cartão de plástico, cartão de crédito velho, aí você pega o gabarito em cima, marca, porque tem sequências, as palavras são uma sequência apanumérica, não é? Sim. As palavras são números, são números, são representações de números, não é? É isso. Você vai pegar que números é e você vai furar ali, baseado em dezenas de padrões que tem de gabarito. Tem um gabarito, inclusive, que é 1248, facílimo, tem vários tipos. Você vai fazer uns 40 furos ali e com o gabarito você vai levar as 12 palavras. Isso. Caramba, cara, eu tô muito longe de entender esse negócio em sua totalidade. O vestibular da Únfila, o vestibular da Federal da Bahia, era cartão perfurado até o vestibular que meus pais fizeram. Sim. Sim, 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 eu sei. Ó, isso é uma coisa, quem sabe o que é cobalt, sabe o que é cartão perfurado, né? Ô Renato, o que que você sente que você gostaria de falar que você não falou ainda? Rapaz, eu tô à disposição, é minha honra ter uma oportunidade dessa. Rapaz, a tecnologia faz, a tecnologia tá fazendo a oportunidade de eu bater papo e conhecer pessoalmente pessoas que eu só assisti anos atrás como você. O professor Fausto, ele introduziu a análise técnica do Brasil antes de eu nascer. Tipo assim, como é que eu conhecia um cara desse pessoalmente bater papo? Eu tinha fichamento do professor Alessandro Costa 10 anos, 10, 15 anos atrás, eu na faculdade. E hoje em dia eu tenho possibilidade de almoçar com ele, bater papo na internet, isso é um privilégio, né? Agora, a minha produtividade explodiu. Eu já ganhei mais dinheiro, já viajei mais, já consumi mais do que todos os meus ancestrais. Você também pode isso. Agora, se você não renunciar à senhoriagem, se você renunciar à senhoriagem, você vai dar todos os ganhos tecnológicos ao governo, você manter o padrão de vida, ou ter o inferior do seu pai e do seu avô, não é isso? É uma questão que cada um de nós vai ter que fazer. Tem pessoas que vão escolher o Bitcoin pra enriquecer, pra não empobrecer. Tem pessoas que vão escolher o Bitcoin pra ser livre. E tem pessoas como eu, que vão escolher o Bitcoin pra não ter a mão suja de merda e sangue, né? Eu acredito que o Bitcoin é um imperativo moral. Outras pessoas acham que o Bitcoin é a única maneira dele ter acesso à droga dele, a arma dele, a liberdade dele. E tem outras pessoas que acham que o Bitcoin é a forma da melhor ter riqueza. Cada um, como é, existem vários caminhos, né? Você pode adotar pela maneira que você quiser. Tudo que eu falei aqui, inclusive, de religião, é uma perspectiva extremamente particular minha. Tem muitos ateus que mexem com o Bitcoin, tem muitos agnósticos, tem muitos judeus, inclusive muçulmanos palestinos, como eu mencionei aqui. O nome dele é o Safedee. Tem vegetarianos, veganos, que adoram o Bitcoin, e tem caras que só comem carne. Isso é tecnologia. Não interessa quem criou a tecnologia. Se o pedófilo criou a trigonometria, você vai deixar de usar? Não, eu entendo perfeitamente. O que você vive com a bicicleta, você vai deixar de usar? É a tecnologia. Quem não usar isso, vai ser destruído financeiramente. Quem continua usando cobre, quando veio a prata, foi obliterado financeiramente. Quem continua usando prata, quando veio o ouro, foi obliterado financeiramente. Quem continua usando ouro, quando veio o Bitcoin, vai ser destruído financeiramente. Os imóveis não são reserva de valor. Você não vai receber aposentadoria. Você tem menos de 40 anos no Brasil, você não vai receber nenhuma aposentadoria. Esqueça isso. Se você tem menos de 30 anos, você não está bem concursado, você não tem esquema bom, o cara é fora desse país, não tem nada para você aqui. Ou, tente obter renda informalmente nas nuvens. Seja pedospé, programador, a melhor vida que tem é você viver em um país em colapso, com a moeda fraca, com a renda e moeda forte. Tem pessoas, bitcoiners, cara com renda em dólar, morando na Argentina, na Venezuela, em Cuba, maravilhoso. Vai ter mãe e filha que você vai comer por 5 dólares, não é isso? O cara vai dar graças a Deus, obrigado, obrigado, você comeu, minha mulher, minha família não vai passar fome hoje, não é isso? Eu não tive prostituição, não é? O quê? Eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo e eu entendo os seus argumentos e eu fico... No momento atual, o que eu tenho que fazer agora é adensar tudo isso que você me falou para eu criar um perfil de tudo isso que está sendo feito. Porque como eu falo para as pessoas, o meu principal objetivo é coletar o que você está me falando, coletar o que as outras pessoas da área falam e eu quero fazer uma amálgama disso para saber onde eu entro. Então, hoje eu estou aqui... O grande debate do sobrevincialismo é o bug-in e o bug-out. Até quando resistir a ter a morte em sua casa e como e quando cai fora, não é isso? O bitcoin é a arma de cair fora. É quando você vai carregar dinheiro na sua cabeça. Você vai chegar na sociedade em qualquer lugar... São habilidades complementares, isso é um fato. E, tipo, uma das ameaças de sobrevincialismo, existem ameaças globais, nacionais, regionais e pessoais. Pode amanhã você sofrer uma ameaça, uma falsa acusação de estupro e aparecer na internet, na televisão. Julho, pedófilo, ordem de prisão, não sei o que lá. E você vai ter que fugir como se a civilização tivesse acabado, meu irmão. Sim, sim. Você vai ter que não poder contar com nada. Isso é um apocalipse pessoal, né? Se tiver que ficar um pedófilo, ordem de prisão, não sei o que lá, para você a civilização acabou. Não vai ter mais real, não vai ter mais cartão de crédito, não é isso? Existem ameaças que são pessoais, regionais e as pessoas normalmente ficam pensando em ameaças globais. Mas a maioria das pessoas toma um récate pessoal muito antes do récate global, não é isso? É verdade. Você tem que ficar pronto para todos esses tipos de cenários. Está tudo bem, está tudo bem com sua família, mas foi o que aconteceu. A qualquer momento, como o brother falou aí, pode acontecer uma situação que ele vai querer matar o cara, ele matar um cara rendido, algemado, acabou a vida dele, não é isso ou não? Sim, claro. Ele não disse que matava o cara que matou o filho dele rendido, não é isso ou não? É isso. E se você fizesse isso e for filmado, acabou para você, não é isso ou não? Sim. Exato. Você vai pagar, você vai ter direito de responder em liberdade, mas você sabe que no final você vai preso, você vai ficar até o final? Não, é isso aí, cara. Eu tenho certeza absoluta de que no futuro nós ainda vamos nos encontrar pelos corredores, Renato. Isso é um fato. Minha onda, pode visitar aí, mas no dia que tiver algum evento de rolante aí me chama e que eu apareço. Baita. Tem que mandar essa minha ida aí, que inclusive nem tem avião no lugar, você vai para um avião para andar com carro, não sei o que, não é isso? É, a minha perspectiva é ainda esse ano, provavelmente dar um pulo lá para ver como funciona. É que aqui a gente está perto, não é? É, a gente está há seis horas de carro de lado. Isso aqui no Nordeste também, aqui no Ceará tem uma cidade... É a Giricuara, não é? É, tem um negócio da praia, do Bitcoin aqui. Agora eu tenho mais vontade e mais prioridade de visitar o embaixador lá, o Hugo, lá em El Salvador. Até logo o Brasil, inclusive, reconhece, como é que chama, múltiplas residências. Você dá entrada em residência nesses países e a chave para no futuro, inclusive, vale a pena, não é isso? Você dá entrada em residência no Paraguai, El Salvador, não sei o que lá. Você já contando o tempo para eventualmente você pegar o passaporte, que agora não perde a cidade brasileira, não é? É, é. Cara, assim, tudo o que você falou hoje, acho que muita gente vai demorar um tempo para entender. Eu concordo com praticamente tudo o que você põe. Existem alguns aspectos que naturalmente a gente tem que discordar. Como eu já te falei antes, se a gente concordar em tudo, a gente tem que casar e está errado. Eu não estou muito afim. E como mulher, você não concorda com tudo, porra? É verdade. Então, assim, o que eu acho legal é o seguinte. O bacana aqui do público do sobrevencialismo é que a gente tem um público muito maduro que nos segue, que está interessado em aprender. Claro que sempre haverá um índice de rejeição, afinal, suas ideias são naturalmente bastante antagônicas com o que existe hoje conhecido. Mas o que a gente prega é o respeito, né? Exato. Respeito é bom e conserva os dentes. Quando tu prega a liberdade, tu prega o respeito pela opinião do próximo. Cara, eu queria, de verdade, Renato, assim, ó, eu sei que você é um cara aí ocupado. Obrigado por ter cedido o seu tempo para estar aqui conosco. E como eu te disse, no futuro nós vamos conversar mais. Fechado? Minha honra, estou à disposição. É meu dever, a última ordem do nosso mestre é pregar toda a criatura. Quantas famílias podem ter salvas por causa dessa conversa aqui, né? É, é verdade. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua presença. E a gente se fala no próximo podcast. Muito obrigado a todos que estão no chat aí. Eu agradeço as suas participações e deixa nos comentários offline também o que você achou. Estou curioso. Esse podcast vai gerar bastante debate. Bora. E isso é bom. Isso. Nos vemos numa próxima conversa. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Renato, valeu, tá? Foi um prazer, cara. Rapaz, se você quiser, eu me mando contato. Inclusive, eu peço.